E aí pessoal, mais um vídeo do PUR Falar em Correr está começando Hoje vamos falar sobre o retorno às ruas Sim, a esteira foi embora depois de 183 dias E aí tivemos que voltar para as ruas E como é que foi esse retorno às ruas? Foi tranquilo? Usou máscara? Por onde correu? Como é que foi? Então, vamos começar do começo Escolhemos um horário cedo, acordamos cedo, fomos sair cedo, correr perto de casa Um erro, que eu já adianto aqui, foi que o nosso percurso tinha subidas e descidas Começava numa descida, mas mesmo assim, quando ia chegar era uma subida de quase 1,5 km, 2 km E começar numa descida desacostumada que a gente estava a correr na rua também não foi uma boa ideia Enfim, a primeira impressão que a gente teve quando começou a correr na rua Foi que a vista começou a ficar embaralhada Ficou meio embaçada, meio pulando, sabe? Porque na esteira a gente olhava para um ponto fixo na parede, ele não se mexia Na rua não, a gente se mexe e tal, tal Ficou meio confuso o começo, a vista não ficou boa Não impediu de correr nem nada, mas ficou assim confuso Ficou, ô, onde estou, onde estou? Aí foi lá, foi adaptando A gente saiu de máscara, porque no condomínio tem que usar máscara Mas quando saímos na rua, já abaixamos Era um horário cedo, não tinha ninguém A gente começou um pouquinho com e depois já abaixou Porque não estava com ninguém passando Quando passava alguém ou tinha muita gente, a gente levantava a máscara Esse foi o nosso modo desoperante É possível correr de máscara? Até é É chato, é chato Dá para correr? Dá, mas é melhor sim Foi isso que a gente adotou A maioria do tempo a máscara ficou abaixada porque não passamos por ninguém Mas quando passava por mais de uma ou duas pessoas, a gente levantava Na subida, eu vou confessar que não Na subida passamos por uma ou duas pessoas E assim, não, eu não vou levantar a máscara na subida Não vai dar, tomara que nenhum de nós tenha o Covid E o corpo? E o corpo? Como é que foram o corpo e as pernas? Bom, isso aí também é um outro detalhe, né? Na esteira, era ela que fazia a força Ela tinha um amortecimento Na rua, não tinha isso E como a gente pegou um percurso ruim de subida e descida A primeira subida que veio, já sentia a panturrilha e a coxa Não era algo que me fizesse parar de correr Mas eu sentia assim, nossa, está faltando trabalhar esses músculos Aí depois a gente foi mais um pouquinho Teve mais uma subida, uma descida Daí subiu, desceu, subiu, desceu E depois só faltava voltar a subida de quase um quilômetro e meio, dois Só que nisso aí, o que a gente sentiu? As pernas cansadas A perna vai, mas tu sente que ela está fraca Que está faltando Essa foi a principal coisa que a gente sentiu A panturrilha, as coxas e os glúteos Isso foi o que mais sofreu O que mais incomodou O que mais doeu Mas assim, nada é impossível Descansando e correndo leve As coisas dá para levar Nesse retorno às ruas, o objetivo não é correr mais forte Mais longe, mais rápido É apenas correr E é isso que eu estou fazendo Claro que a escolha do percurso inicial não foi boa, né? Sobres e desces, as pernas não estão acostumadas A gente sentiu mais Se começasse num plano, talvez fosse menos ruim Mas enfim, eu acho que a gente ia sentir todo jeito Só que poderia sentir menos Então foi isso Voltamos às ruas Sentimos um pouco de dificuldade na visão Usamos máscara quando foi preciso usar máscara E as pernas sentiram As pernas sentiram Mas elas vão se adaptando Agora o foco é correr e não correr em subida e descida Porque subida e descida machuca demais Quem não está acostumado a isso E eu estou encarando esse retorno às ruas Como se fosse um início na esteira, sabe? Não dá para abusar Porque se você abusar, você vai ter problemas E eu tive problemas na esteira Então eu estou indo bem tranquilo Bem calminho O meu ritmo na rua está em 6 para 1 Assim, o ritmo normal, vamos dizer, né? 5,55, 6,6,5 No plano, sem intercorrência Estou conseguindo manter isso Na esteira era tipo um 6,50, 6,40 Então na rua ficou mais fácil Só que para correr mais rápido Vou deixar mais para frente Essa foi a experiência do retorno às ruas Vou contando para vocês aqui no decorrer dos dias das semanas Como é que tem sido O que tem acontecido Falando da rotina E você deixa aí nos comentários O que você achou desse vídeo Como é que foi o seu retorno às ruas Se você um dia deixou de correr Se você nunca deixou Escreve aí o que você quiser Eu fico por aqui e volto no próximo vídeo Um grande abraço para vocês E tchau! Um grande abraço para vocês E aí